Oi amigos, hoje a nossa reflexão é a respeito da sabedoria da vida. Existe uma coisa básica no universo que é o fluxo. Tudo está em movimento o tempo todo. Então você precisa entender que muitas coisas que nós aprendemos a respeito de reter as coisas, de guardar coisas, não é benéfico para a nossa sabedoria e para a nossa qualidade de vida. Por exemplo, água parada, ela perde a sua vitalidade. Assim como o corpo parado, ele perde a sua saúde. O corpo que não se movimenta, ele não ganha massa muscular, ele não ganha saúde. Da mesma forma que a mente, o cérebro, quando ele gera uma energia que não é colocada em ação, perdeu o fluxo e o movimento, ela acaba trazendo doenças mentais como ansiedade, angústia, depressão. Emoções que ficam paralisadas também geram doenças em nós, porque não tem fluxo. Então você precisa aprender a trazer o fluxo, pelo menos nos quatro pilares da vida. O mental, que é pegar a ideia e transformar essa ideia em realidade. O pilar das emoções, que é você pegar as suas emoções e canalizar para concretizar os sonhos da sua vida. O seu pilar físico, que é ter um corpo que realmente funcione e que responda ao seu comando e não ele dominar a tua vida. E por fim, uma vida espiritual, pilar espiritual que vai te dar a direção correta na vida para que haja a elevação do espírito e aí sim você encontra a sabedoria. Eu fiz um videozinho lá no meu canal do YouTube, falando sobre esses quatro pilares do sucesso. Vai lá, é gratuito. Aproveita aí e se inscreva no nosso canal. Já são quase 800 vídeos, todos para você. Para te ajudar a crescer, para te ajudar a ganhar sabedoria e entender como funciona o seu processo. Porque aí sim, você está usando a sua mente para funcionar sobre os seus problemas, de forma a resolver os seus problemas e aí sim, você pode ajudar outras pessoas. Eu sou a América Mia, psicóloga e palestrante. Por favor, divulguem também, isso me ajuda bastante. E obrigado por estar aqui juntinho comigo. Ó, um grande beijo e até mais.